e aí, kram, eu tô bonitinho hoje, né? eu tô bonitinho, eu tô com a autoestima boa hoje, vou até mandar uma cantada pra você gata, você não é relógio mas é bem 10 ó, negócio é o seguinte eu quero like vou deixar um like aí, ó vou tentar bater 25 likes nesse vídeo ó, véi, ó, gente, eu sou honesto com vocês, vocês tá ligado que pra mim honestidade é tudo, né? eu tô me sentindo nos casos de família, rapaziada, eu tô me sentindo no... Naquele programa lá O Frete Bernard Fátima Vocês tá ligado que roubou o lugar da televisãozinha TV Grobinho E eu tô sem fone de ouvido Porque meu BlueStake tá bugado E ele não tá reconhecendo o áudio Então foda-se, eu vou jogar aqui no instinto do Homem-Aranha Tá, ontem vocês observaram que não teve live Você pode observar que não teve live ontem E... O que aconteceu? Ontem eu tava lá de boa no Discord Deixa eu pegar essas duas aqui Eu tava de boa lá no Discord E aí, beleza, eu... Eu vou ser honesto com vocês, né Aí meu amigo falou assim Ô Pio, sabe aquele hack que você fez um vídeo falando mal dele? Eu falei, mano, primeiramente que eu não fiz vídeo falando mal dele Eu falei que... Pra ele parar de fazer hack, né Tem uns dois malucos ali que vai tomar na jararaca, tá Eu vou ser o atirador silencioso Tem que ser silencioso mesmo, porque eu não tenho som Tá Nada pro lado E aí, beleza, tava lá no Discord Aí, né, tal Aí, tava lá, não sei o quê Aí, ele me colocou na mesma calca Aquele doidão lá Calma aí Aí ele me colocou na mesma calca doidão Baixar aqui, calma aí Eita, mano, olha os dois ali, rapaziada Só conheci o ataque da lagartixa preta Tá os dois, ó, ó, ó 3, 2, 1 Corre, 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 segura o produto Corre, corre, corre Pula, 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 pula Calma aí Morreu Que? Uma Ei Que jogada, mano Que isso? Que tecnologia, meu filho Vocês viram essa tecnologia aqui, mano? Só tecnologia de ET cabeçudo Só o ZT Opa, caralho Só o ZT cabeçudo Só o ZT mais antigo Só o ZT lendário Só o ZT da cabeça grande Enfim, desculpa aí a empolgação Mas porque eu matei aqueles dois bonitos demais, tá? Aí, beleza, né? Calma aí Aí, eu tava lá no Discord lá Me aparece o doidão da Garena Ó, do... Da Garena não, né? É, do... O doidão do... Do coisinha lá Aí, beleza Entrou no Discord, né? Pagando de cabuloso Virou pra mim Já entrou na minha cal falando assim, ó O negócio é o seguinte, o Piozinho Você, pra início de conversa Você devia estar aí no nosso lado Eu falei, é o quê, doid? Você queria que eu apoiasse vídeo de hack? Tem um carinha aqui? Tem Calma, deixa eu abaixar ali Ih, de acordo com a tecnologia De cima pra baixo Qualquer bala que eu dar é headshot Uma, duas, toma De qualquer bala que eu dar é headshot Qualquer bala que eu dar é headshot, ó De acordo com a andulação É isso aí, rapaziada Mexeu no leu piroca no Natal Falei tudo errado Mas você entendeu Tá, deixa eu pegar Enquanto eu lotir aqui Vou trocar ideia com vocês É, ó Aí, beleza Aí É, um mochilinho, três Beleza Aí, beleza Ele entrou lá na cara, rapaziada Me xingando já pra caralho Falando que eu devia estar do lado Dos caras que faz hack, né? E aí eu falei assim, ó Mano É, pra começar Eu não Eu não vou ficar do lado de cara Que faz Ó, tem uma treta lá em cima Aí eu falei Mano, eu não vou ficar do lado de cara Que faz hack nem fodendo, mano Aí ele Ah, não, piu Aí eu primeiro fiquei curioso, né? Eu falei assim, mano Por que que o setado Fica defendendo o cara Que faz hack, mano? Deixa eu pular aqui Ó a tecnologia Calma aí Beleza Aí eu perguntei pra ele Mano, por que que você faz Vídeo de hack, não sei o que, né? Aí ele falou assim Mano, a Garena é muito injusta com a gente Não sei o que Eles faz itens só pra quem é Nossa, que isso, bugando É Faz itens só pra quem é pagante Nossa, tem uma P90 ali Que eu vou pegar ela ali, ó Tá debaixo do negócio ali, ó É, tá aqui debaixo, ó Ela ali, ó Tá vendo ela ali? Mas eu não posso lá agora Porque eu vi o pontinho do outro ali, ó Vou correr lá É Vou pegar essa P90 aqui Vou colocar 4x nela, mano Nossa, vai ficar cabulosíssima Calma aí Beleza Aí, né, clã Ele falou assim que eu devia estar do lado dele Virou pra mim e falou que eu devia estar do lado dele Porque eu sou um youtuber muito influente Eu devia era ajudar as pessoas pobres Que não tem dinheiro pra pôr no jogo Eu falei assim, mano Ô, louco, pinei pra caralho, véi Ah, sensibilidade tava no talo Ah Ai Segura aí, ó Defende Nossa Sensibilidade tá muito alta Porque, tipo assim Cada arma eu uso uma sensibilidade diferente Aí tava com a sensibilidade da A12 Cada arma é uma sensibilidade, rapaziada Mas depois eu faço um vídeo explicando sobre isso Nossa Senhora Que tecnologia Pelas bolas do ET aleijado Aí, beleza, rapaziada E aí ele veio Deixa eu tentar resumir Porque eu tô já começando a enrolar demais Toda vez que eu começo a gameplay jogando Vou começar a fazer Ó, quem apoia, rapaziada? Deixa nos comentários Tipo, eu gravar a partida primeiro E depois jogar só narrando por cima Porque senão eu não consigo falar o assunto do vídeo, tá ligado? Mas porque, sei lá, mano Eu gosto de vídeo assim mais de boa Aí, beleza Aí, clã Ó que fita Ele virou pra mim E falou assim que eu te via Ele começou a fazer vídeo de hack Essas paradas Começou a fazer hack Porque A Garena era muito injusta com ele Porque Só fazia item pra quem era Pagante no jogo Oxi, não pulou não É Pra quem era pagante no jogo Eu falei assim, mano Mas se a Garena não fazia item pra quem paga o jogo Quem é que vai pagar Pra fazer o servidor Pra manter o servidor Gente Nem as empresas mais ricas do mundo Tem dinheiro pra comprar um servidor, mano Não Quer dizer, tem dinheiro pra comprar um servidor Eu estudei na Seven Seven é uma empresa de jogos Eu acho que a única coisa que eu tenho curso na minha Carreira É porque eu tava com medo de se morrer pra aquele barril ali Porque eu tenho gente aqui Aí É Eu tenho curso de jogo Pra quem não sabe Eu fiz três anos de programação E design gráfico de jogo Tá Então eu sei bastante de jogo Eu estudei pela Seven Se quiser Ó Não tá me patrocinando Então eu não vou falar mais sobre ela Tá Mas foi onde eu aprendi bastante Eu entendi bastante sobre programação Igual Eu sei criar jogo Quer dizer Criar jogo não, né Eu sei fazer É Sei lá Enfim Isso é papo pra vlog E eu não vou falar agora E tá E aí, galera Eu falei pra ele Mano Pra começar Você deve ter investido uma boa grana Pra fazer programação de Aquilo é uma K98 Ou é uma Ah não Achei que era bala de K98 É só uma vida Aí Eu falei com ele Mano Você deve ter feito alguma programação Certeza que você fez programação Porque você deve ter investido grana Ele Ah não É porque eu Eu comprei com meu amigo na Deep Web Pra fazer Eu falei Mano Mas por que você Em vez de criar hack Por que você não ajuda o jogo Aí uma coisa que ele falou Também concorda, rapaziada Ele falou assim Que ele faz hack também Porque a Garena não investe dinheiro Em defesas Defesas do servidor, mano Pra proteger anti-hack E eu acho que isso é verdade, mano Mas eu tenho que conversar com o meu chefe Tem um opa colete ali Mas quando o Mendinga é demais A Esmola te confia A Garena não investe muito Em defesa do servidor, mano Aí eu vou perguntar isso pro meu chefe Mas eu acho que eu sei Por que eles não investiram ainda Porque primeiro Eles tem que ver todos os hacks Que os caras conseguem criar Dentro do jogo Pra depois vir bloqueando Esses hacks, tá ligado? Eu acho que é isso Pelo que eu entendo Pela minha incrível experiência No Senai De três anos fazendo Experiência no Senai Fazendo cursinho, né? Quem faz cursinho aí? Quem faz cursinho aí? Quem faz cursinho? Eu fazia cursinho, rapaziada Com meus 16 anos de idade Eu fiz curso de design De jogos De criação de arte Eu fiz bastante curso, tá? Só que no final das contas Eu fui trabalhar numa horta Cortando o pipinho Vontade de regra Mas de chorar é maior Enfim, rapaziada Mas igual eu falo pra vocês Eu troquei uma ideia com ele Eu briguei pra caralho com ele Provavelmente ele vai fazer um vídeo Me xingando Ou falando alguma coisa de mim Então eu já tô aqui Pra falar com vocês Que eu chamei Eu gravei a nossa conversa, tá? Se vocês querem Que eu poste aqui no canal A minha conversa com ele Deixa... Deixa um like Vamos... Se às vezes eu olho assim Pros likes Eu vou comparar Pra ver... Tem um opa colete aqui Pra ver se a galera É... Quer mesmo que eu continue com isso Porque pode ser Que tem pessoas que não queiram Que eu leve isso adiante Mas se vocês quiserem Eu vou mostrar pra vocês A conversa que eu tive com ele E eu chamei ele de vagabundo De moleque Porque pra mim Cara que perde tempo Fazendo hack pra jogo É moleque Entendeu? Muitas pessoas tiram O ganha-pão disso aqui Eu mesmo Meu canal tem oito funcion... Oito não Seis... Seis funcionários Meu canal tem seis funcionários O do Elgato tem funcionário O do Shin tem funcionário O do Crank Cara, isso aqui alimenta família Isso aqui é um ganha-pão Pra muita gente Vagabundo Vem querer estragar nosso jogo Fora a diversão Custa aparecer um jogo legal Eu vou naquele drop Eu vou deixar esse carro aqui em cima É... Eu tô sentindo o cheirinho de AWM Hum... Ah não, lança granada Ultimamente eu tô zero sorte Não tô nem treinando de AWM, rapaziada Tá vindo pouco demais nos drops, mano Caralho Chamei na mente Chamei na mente Vou até usar a moitinha em homenagem Então, rapaziada Eu... Assim, eu vou resumir mais ou menos O que aconteceu Eu xinguei ele pra caralho Xinguei muito ele Tá? Xinguei ele muito E aí a conclusão foi que eu e ele Ficamos um xingando o outro E não chegamos a lugar nenhum Tá? Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra falar pra vocês Que eu briguei mesmo Porque eu acho muito errado Acho muito errado Pronto Agora tá topster Eu lembrava que eu... É... Eu xinguei ele porque tava muito errado Tá? Eu acho muito errado Esse tipo de... Ah, jogar sem som é ruim demais Jogar sem som é muito ruim É... Eu xinguei ele, rapaziada Xinguei ele pra caralho Então já tô aqui Falando pra vocês Um... Ai, vai vir os dois nem mim Nossa senhora Nossa, mano Mas é pelas bolas do... Pelas bolas do King Kong Morreu, morreu Morreu, morreu Opa, velho Eu fui dropar Nossa, velho Eu vou fazer uma jogada aqui Eu fiz na minha live Será que vai dar certo jogar Tipo um... Uma mina aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Como é possível? Não é possível Eu morri pra minha própria mina, velho Meu Deus Eu sou muito burro, velho Eu sou muito burro Ó, rapaziada Ó, eu vou resumir o que aconteceu Porque eu comecei Cê sabe como é jogar Eu não paro Ó, eu e ele A gente brigou muito na cal E eu fui tentar entender O porquê que ele tava fazendo O vídeo de hack E eu meio que entendi Ele falou que era por causa De uns lances da Garena Mas isso não justifica Ele querer estragar o nosso jogo Não é mesmo? Ah, eu vou fazer uma parte 2 Desse vídeo Pra explicar É, mostrando a parte Onde a gente conversou e tudo E eu vou explicando Cada parte Da nossa conversa Que eu tive com ele Tá bom? Mas eu fiz esse vídeo Pra dizer pra vocês Que eu tretei feio com ele Com ele Algumas pessoas Vão apoiar o cara Outras pessoas vão me apoiar Mas O que eu tô dizendo pra vocês Que eu tô fazendo isso tudo Pelo nosso bem Beleza? Então é isso Se você gostou Deixa seu like E se inscreve no meu canal Porque a gente bateu 4 milhões Será que a gente consegue 5 milhões? Nossa! Aí dá pra alimentar Os piozinhos tudo, hein? Entendeu? Milhão Pio É